Platão Tricolor repleto de novidades interessantes pra você torcedor do Esporte Clube Bahia iremos pra mais um final de semana de jogo do Esquadrão e traremos no vídeo de hoje definição de datas dos próximos jogos do Bahia pela Confederação Brasileira de Futebol definido já pra você poder se programar iremos trazer entrevista coletiva de Cauli que jogou muito diante da equipe do Flamengo e vem recuperando o seu nível de jogo iremos falar também sobre Reinier jogador do Real Madrid que está acertando a sua ida para o Granada mas que esteve na meira do Esporte Clube Bahia e de outras equipes do Brasil e também iremos falar sobre os jogadores do Flamengo que devem, ao que tu indica, desfalcar a equipe no jogo de volta contra o Bahia inclusive um deles, Michael foi contratado justamente pra poder suprir a carência de outros jogadores do time titular bora que bora pra mais um conteúdo aqui no canal Fala nação Tricolor ligada no Sou Mais Bahia tudo beleza? barbaço na área tô aqui pra começar mais um vídeo dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia ficar muito bem informado chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino no mínimo três conteúdos por dia e claro, compartilha com geral pra dar aquela moral extremamente importante pra gente esse é o terceiro conteúdo do dia aqui não sou mais Bahia, gente mas corre lá pra Sambelais porque saiu o corte da live de ontem muito interessante, inclusive corre pro Zona Mista nosso terceiro canal saiu o corte da entrevista que a gente fez com o Beijoca na terça-feira também tá muito bacana ele falou sobre a briga pelo título falou sobre a sua gratidão ao Fortaleza e também sobre a importância do Grupo City para o Bahia corre lá e prestigia o nosso trabalho porque aqui a gente vai começar falando sobre a definição das datas e dos horários dos próximos jogos do Esporte Clube Bahia nossa querida Samara Figueiredo do lado do GE trouxe aí que o Bahia pega o Galo no domingo 15 do 9 às 18h30 é uma mudança apenas de horário o Bahia pega o Fortaleza depois, em seguida fora de casa no dia 21 do 9 um dia antes do aniversário às 21h Bahia e Criciúma se enfrentam na Fonte Nova no domingo dia 29 do 9 às 18h30 e teremos também o jogo aqui contra o Flamengo só que pelo Brasileiro no sábado às 19h no dia 5 de outubro tá antes disso tem um jogo contra o Bragantino agora tem um jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil jogo de volta inclusive sobre esse último jogo né e os próximos desafios Cauli falou para a imprensa no dia de hoje lá no CT e a gente vai trazer aqui agora o que disse o nosso Camisa 8 Entrevista com o Meia Cauli pergunta de Manoel Nascimento Pititinga Cauli como superar a derrota para o Flamengo e tentar quebrar um tabu de nunca ter vencido o Bragantino fora de casa o jogo contra o Flamengo foi um jogo bom da nossa parte que eu acho que a gente para a volta no Rio pode levar bastante coisa infelizmente o resultado não foi tão positivo mas é 1x0 na Copa a gente sabe que nada está definido ainda e manter essa fé acreditar bastante eu estou bem confiante que a gente pode chegar lá e ganhar o jogo e passar para a próxima fase e contra o Bragantino a gente sabe também que é um jogo bem difícil lá é um time muito qualificado também é um campo bom de se jogar vai combinar bastante com o nosso estilo de jogo talvez isso vai ser um fator importante para a gente fazer um bom jogo e talvez quebrar esse tabu Pergunta de Luiz Guimarães e Reginaldo Lima Cauli no jogo contra o Flamengo o Bahia conseguiu manter uma boa posse de bola sair da pressão imposto pelo adversário e fazer boas trocas de passe mas na hora de fechar a jogada o time não foi efetivo como resolver esse problema que o Bahia tem tido em dominar os jogos mas não conseguir traduzir isso em triunfos isso vem muito isso vem muito da nossa ideia de jogo da filosofia que o clube tem de manter a posse sempre criando bastante e nesse jogo não foi diferente infelizmente não é todo jogo que é igual que a gente consegue decidir também tem que tem que ver o outro lado o goleiro do Flamengo agarrou bem no jogo passado do Botafogo também fez um grande jogo mas eu acho que isso não é nenhum problema porque se a gente vê o jogo do Grêmio a gente conseguiu decidir com bastante posse também o jogo do o Bavi também em casa então é cada jogo é diferente e a gente tem que manter o nosso padrão que isso que é o mais importante e a gente vem fazendo isso bem talvez ajustar isso treinar mais ser mais focado ali nas finalizações para quando essas oportunidades aparecerem a gente poder matar o jogo a pergunta de Théo Mazone Paulo e muitos atletas de alto nível consideram a pressão um privilégio e que é preciso aprender a lidar com ela para estar no topo do jogo após a derrota frustrante no primeiro jogo da Copa do Brasil das quartas de final como o elenco e principalmente você pretende lidar com essa pressão tendo em vista que é preciso manter o bom desempenho em campo para alcançar os objetivos da temporada com certeza a pressão que vem do futebol é um privilégio acho que existem coisas piores na vida mas também é bem importante saber lidar com isso ter esse equilíbrio mental que eu acho que principalmente para jogadores jovens que crescem talvez muito rápido de vez em quando não sabem como lidar com isso porque muitas vezes você está no foco e tem também as redes sociais mídias e cada um tem sempre a sua opinião então o importante é sempre acreditar no seu potencial próprio e nunca parar de trabalhar Pergunta de Gabriel Gomes Flávio Gomes e João Bahia você tem quase 100 jogos pelo Bahia e foi um dos destaques do time no ano passado Rogério chegou a falar que montou o time pensando em você como é que você avaliou o seu período no Bahia até aqui e se não seria o ideal voltar a jogar numa faixa de campo onde o seu futebol volte a um protagonismo e qual a sua avaliação sobre a performance de 2024? pelos quase 100 jogos aqui no Brasil é fácil não faz nem dois anos que eu estou aqui já quase 100 jogos são bastante jogos fico feliz para alcançar essa meta e eu acho que o professor Rogério comentou isso falou isso porque ele conta bastante com a minha qualidade com o meu jogo ele já falou várias vezes que precisa de mim para criar para decidir sobre a relação do desempenho eu vejo um ano bem positivo para o Bahia a gente é diferente do ano passado brigando já por outras coisas e o meu desempenho muitos acham que ano passado foi muito melhor mas para mim eu vejo também um ano positivo números bons números sempre podem melhorar eu trabalho para isso para ajudar mais mas eu acho que os números se a gente pegar assim de gols, assistências eu acho que já talvez nessa parte do ano talvez já é melhor do que ano passado e é isso eu faço o trabalho que o professor pede o coletivo é o mais importante então eu vejo que esse ano a gente está melhor do que ano passado isso é o mais importante eu me sinto bem fazendo esse papel não vejo tanta diferença na parte defensiva é um pouco diferente mas não vejo muita diferença e vejo o meu ano também positivamente claro que sempre querendo melhorar sempre dá para melhorar mas é um ano positivo tá aí rapaziada entrevista coletiva de Cauli Oliveira que jogou muito muito na partida contra o Flamengo e tem mostrado a sua importância para o time mesmo que em uma função de diferença acho que já está até na hora de deixar um pouco do ranço de lado e criticar constitutivamente aqui eu por exemplo passo toda hora com vários jogadores com técnico em diversas circunstâncias mas em alguns casos fica parecendo um ranço e eu vejo dessa forma no caso de Cauli vamos falar um pouco sobre desfalques do Flamengo gente no jogo contra o Bahia Delacruz acabou sentindo e Michel também Michel saiu carregado inclusive e saíram informações do Mauro César lá no All Sport de que Michel vai ficar cerca de um mês e meio dois meses fora ou seja na Infinecto Bahia na volta e Delacruz não vai poder ir para a seleção que também vai ficar fora ele foi convocado para a seleção Uruguaia e não vai poder atuar então esses dois jogos do dia 6 e do dia 10 da FIFA ele não vai entrar em campo pela seleção do Uruguai e pode ser que fique de fora também do dia 12 eu sei que independente de desfalques o Bahia tem que fazer a sua parte o Bahia tem que ir lá para vencer e eu sei que o Flamengo tem muitas alternativas agora inclusive com o reforço com o Alexandro Charlie Alcaraz e outros jogadores para poder fazer uma partida boa também e tentar impor seu ritmo de jogo tem qualidade para isso e a equipe do Flamengo a gente sabe muito bem mas enfim está aí informações que de certa forma tem que ser levada em consideração para esse confronto de volta antes desse desafio temos o Bragantino mas já é bom a gente ficar atento para saber o que teremos pela frente e jogar também de acordo com isso outro destaque do nosso plantão de hoje é sobre Reynier meus amigos Real Madrid recusa condições do Norwich e empresta Reynier para o Granada da Espanha preferência do brasileiro era seguir para a Inglaterra mas os clubes não se entenderam sobre cláusula de compra Flamengo Bahia e Fortaleza demonstraram interesse foi isso que trouxe sobre o Reynier está aí o Reynier tem um futuro definido para a temporada depois de ficar muito próximo de um acerto com o Norwich o atacante brasileiro de apenas 22 anos destacou muito cedo aqui no Brasil será emprestado por uma temporada pelo Real Madrid Flamengo Bahia e Fortaleza chegaram a fazer contatos mas os espanhóis rechaçaram um retorno ao Brasil está aí de China definido para a equipe do Granada mas o Bahia esteve de olho ele também já teve ele passarinho pelo Girona então já tem uma avaliação prévia feita pelo Grupo City e viam a possibilidade dele conseguir se reencontrar aqui no Brasil cheio na camisa do esquadrão mas acabou não acontecendo ele está com esse caráter de eterna promessa e talvez seja uma das últimas chances que o Real Madrid está dando para ele mas é um jogador que conseguiu alcançar um nível muito alto de exigência muito cedo e diferente de outros não conseguiu corresponder mas talvez aqui no Brasil ainda possa vir a render mas enfim boa sorte para ele lá no Granada bom gente é isso hoje foi o nosso Plantão Ticolo de hoje se gostou deixe seu like se inscreve ative o sininho e compartilha um abraço até a próxima eu sou mais Bahia eu sou o Mariano Nordeste e você?